Nas ruas do rio Passeamos devagar Teu sorriso ilumina Como um luar Mãos dadas Sem pressa de chegar O tempo parou Só pra nos olhar O vento canta suave nas folhas Nossos corações Em cumplicidade O mundo ao redor Tem pura magia Abraços apertados Em serenidade Amor sem fim Nosso destino Eterno Eterno como um mar Profundo Nas ondas do sentir Deslizamos Deslizamos Sempre juntos A saudade A saudade Insiste em retornar Mas com você Aprende A amar A amar Nas estrelas Tô nessas guardadas Um futuro Um futuro Que passamos Sem medo Os dias Os dias passam Como um mar Como um mar Profundo Nas ondas do sentir Deslizamos Sempre Deslizamos Lua a jusqu Lua cheia Céu brilhante Dançamos com o ar distante Nossos passos leves no chão Sussurros de um velho verão Vento suave, pele a tocar Ondas vêm e vão sem parar Palavras secretas no coração Em teus olhos vejo a paixão Na praia, sob o luar Promessas vêm nos embalar Mãos dadas, o coração a bater Nosso amor Eterno viver Nos lençóis, o aroma de flor No espelho, o reflexo do amor Noite silente, mundo a se apagar Teus braços são meu lar Manhã chegar, sol despontar Novo dia juntos a trilhar Canções antigas a nos envolver Recordações de um belo querer Na praia, sob o luar Promessas vêm nos embalar Mãos dadas, o coração a bater Nosso amor Nosso amor Eterno viver Nos lençóis, o aroma de flor No espelho, o reflexo do amor Mãos dadas, o coração a bater Nosso amor Eterno viver Dos lençóis, o aroma de flor No espelho, o amor de flor No espelho, o reflexo do amor Noite silente, mundo a se apagar Teus braços são meu lar Lá, lá, lá Manhã chegar, sol despontar Novo dia, juntos a trilhar Canções antigas a nos envolver Recordações de um belo querer Manhã, amanhã chegar No clipúsculo manso da rua Seu sorriso brilhava na praça Lembrança agridoce flutua No silêncio de uma noite sem graça Eu sinto a falta do seu abraço No eco de um canto distante Seu perfume, memória no espaço Invade-me, amor estonteante Ah, saudade do teu carinho Nosso amor Uma dança divina No balanço suave de um vinho Que embriaga a alma canina Pelas ruas que juntos andamos Cada passo uma história vivida Agora sozinha vaguei nos planos De uma vida que foi tão sentida Se o tempo pudesse voltar Reviveria nossos momentos de glória No compasso das ondas do mar Você é minha eterna história Ah, saudade do teu carinho Nosso amor Nosso amor Uma dança divina No balanço suave de um vinho Que embriaga a alma canina No balanço suave de um vinho Do teu carinho No balanço suave de um vinho Legenda Adriana Zanotto 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 Um violão Legenda Adriana Zanotto Seu nome Legenda Adriana Zanotto 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 Nostalgia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto